Vem aqui o Valdomiro, vem aqui o Valdomiro morre de vergonha Na hora que ele começou a dançar ele ficou vermelho na hora Ele corre, ele corre Roubaram o coração da minha sogra Brudaram o coração de um jacaré Sabe o que aconteceu? A família se matou e o jacaré morreu De novo! Roubaram o coração da minha sogra Brudaram o coração de um jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se matou e o jacaré morreu É, 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 coitado do jacaré É, 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 coitado do jacaré Vamos de novo! Roubaram o coração da minha sogra Mandaram o coração de um jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu É, é, é Coitado do jacaré É, é, é Coitado do jacaré Me dá um gelinho aí Que eu vou a 100 por hora Se não para de calor Eu jogo a roupa fora Me dá um gelinho aí Que eu vou a 100 por hora Se não para de calor Eu jogo a roupa fora É agora, é agora Que eu jogo a roupa fora É agora, é agora É agora, é agora Que eu jogo a roupa fora Me dá um gelinho aí Que eu vou a 100 por hora Se não para de calor Eu jogo a roupa fora É agora, é agora Que eu jogo a roupa fora É agora, é agora Que eu jogo a roupa fora Alá, lá, ô, 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 ô Vai ser calor Alá, lá, ô, 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 ô Vai ser calor Tivemos do emjeito E, uma hora, nós tivemos que gritar Alá, alá, alá Mande água pra ioiô Mande água pra iaiá Alá, não é bom alá Lembrou o peixe As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu ponho a mão na saca, saca, saca bolha E fico até me acabar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu ponho a mão na saca, saca, saca bolha E vou até me acabar Vamos ensaiar, vamos ensaiar, gente Vamos ensaiar, fazer nosso carnaval Vamos arrebentar nossos corpos aí Vamos, vamos fazer comida de carnaval O que é comida de carnaval? Para comida pra pessoa ficar forte depois da ressaca Mocotó Mocotó, cara de mocotó Pra combater ressaca, comida que combate ressaca Bota uma plaquinha aí na frente Aquele bumbum a gente chama o Fernando pra tocar o tambor Top Vamos combinar direto Ó, canal de culinária acabou, agora é sofá Acabou Tô preparando pro carnaval Tô preparando pro nosso candomblé, hein, gente? Pré-carnaval Vocês vêm com a gente aqui no domingo Ah, tá O que que é? O que que aconteceu? Que é semana que vem Eu tô pensando que é o carnaval Que ela já quer em mim Não, o carnaval nós vamos fazer É o carnaval Nossa, o carnaval Amor, bloco da leia termina aqui na porta Todo mundo tomando caldo de mocotó É, né, velho? Legal Vamos dar uma volta por aqui no satélite Ou abadá Vamos Moçada, valeu Tipo, que legal No final, todo mundo toma caldo de mocotó e caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Isso é porque a gente não bela, né? Caldo de cana Alexandrina, o que que você botou nessa canja, Alexandrina? Coitado, cuidado, cuidado Coitado do meu nariz Caldo de mocotó Caldo de mocotó com caldo de cana Ah, entendi já O ar vai ficar um pouquinho perfumado Isso é porque a gente não bebe A gente bebe esse Nossa senhora Pois é Mas vamos fazer fantasia, então Fantasia é o seguinte Eu impresso a minha roupa pra vocês Você impresso a minha, pronto Eu vou de baiana, você vai de Chico Abelha Não, eu ia sair todo mundo de baiana Aliás, a Adriana vai de Valdomiro E o Valdomiro vai de... Já pensou brincando Aquele cabelo Todo mundo de baiana Todo mundo de baiana Pode gritar Você já pensou Chico de saia? Chico Abelha e as Alexandretes Já pensou Chico de saia? É pra já, eu ponho agora Ah, eu tenho uma saia elástica Lá com elástico Eu ponho já Você sabe que outro dia tinha um ator de saia Que ele veio... A semana passada no Luciano Huck de saia Então é bonito, estão usando Mas na Índia os homens usam Na Índia também Em muitos lugares o homem usa esse tipo de roupa Então, menina, eu achei muito bonito O Chico morou na Índia Que ventila tudo Quem? Dois partes? Ah não, eu já acho estranho Não, tem que ver a parte prática, gente Não, eu não me lembro só Mas eu acho que deve ser estranho Andar com o negócio pendurado Não é, eu já andei Se for muito grande então, já pensou? Eu já andei Vai cruzar a perna e emenda Eu já andei e o meu não é de criança Gente, você vai cruzar a perna e cruza tudo junto, né?